Olá, seguidores do canal Brenda Santinoni, tudo bem? Mais uma novidade para vocês, hoje nós vamos falar um pouco da política, mas também da educação, com o professor André Lopes Faria, do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Viçosa. E aí eu vou tentar buscar na boca dele alguma análise da política nacional, da questão da natureza. Hoje é dia mundial, não estamos fazendo essa gravação, num dia mundial da Terra. Então nós vamos buscar dele também alguma relação da política com o desmatamento, da política com o negacionismo dos vírus, das doenças e da ciência. E vai ser agora aqui no canal Brenda Santinoni. Professor, muito obrigado por estar comigo aqui no canal Brenda Santinoni. Brenda, primeiro te parabenizar pela proposta do canal. Eu tenho assistido algumas das entrevistas, todas eu não consigo, mas eu já assisti algumas. E a qualidade delas estão muito boas, as pessoas que você escolheu também foram pessoas que realmente têm a contribuir. E é mais um canal de comunicação que a cidade ganha, que é importante. Quanto mais, Brenda, melhor. Porque hoje a gente tem que primar pela informação, pelo dado de qualidade, de precisão. Precisão não só no sentido cartográfico, mas precisão na origem daquilo que a gente está fazendo, na origem daquilo que a gente está falando. Porque a gente está vivendo um período muito ruim do ponto de vista da qualidade da informação que a gente tem recebido. E eu tenho percebido também que as pessoas estão tendo pouca preocupação com a origem das informações que ela tem recebido. E isso tem gerado, no final, uma desinformação muito grande para a sociedade. Professor, aproveitando que você falou da informação, da qualidade da informação, o Brasil caiu no ranking dos jornalistas sem fronteiras como um país que não dá mais liberdade ao setor de imprensa. Caiu bastante, já vinha caindo, mas nos últimos dois anos caiu algumas posições. Nós ficamos, se não me engano, no centésimo, décimo primeiro lugar mundialmente. O que é muito ruim para a liberdade de imprensa. E nós temos ouvido aí, Brasil afora, pessoas, políticos ou não, empresários ou não, cidadãos comuns, falando da regulação da imprensa. O que você acha sobre isso? Brenda, eu sou radicalmente contra. A imprensa tem um papel importantíssimo na nossa sociedade. A imprensa deve primar, por passar uma informação de qualidade. E aí, um parêntese, Brenda, porque às vezes eu vejo muitas pessoas discutindo o seguinte. Ah, eu não vou assistir TV A, B ou C, eu não vou assistir o noticiário A, B ou C. Você tem que assistir tudo. Agora, o que você tem que ter é uma boa formação política, uma boa formação cultural, para saber selecionar o joio do trigo. Para você saber selecionar aquilo que é importante daquilo que é desinformação. Então, como é que a gente faz isso? A gente lê, a gente estuda, a gente busca opiniões diferentes para a gente poder comparar. Então, a gente tem que ter esse caminho. Esse caminho tem que ser construído. Eu não posso simplesmente aceitar receber uma informação de que fulano A, B ou C é ruim e me contentar com isso. Eu tenho que entender por que ele está sendo acusado de ruim. Eu tenho que tentar entender o que significa o ruim naquele contexto. Porque, senão, eu estou sendo conivente com o que está acontecendo hoje. E o que é pior, eu ainda estou propagando aquela desinformação que eu recebi. Então, a imprensa tem que ter os limites que são importantes. Quais seriam esses limites? Os limites impostos pela ética, pelo respeito, pelo cuidado com a sociedade, com os diferentes grupos que a sociedade tem. E levar para todo mundo, de forma bem democrática, a informação. Tá, professor. E aí, nós estamos vendo o mundo inteiro nos rechaçar, rechaçar o Brasil, por causa da nossa política ambiental. E aí, algumas pessoas colocam a culpa na imprensa, que está falando que está desmatando demais, que é mentira, que nunca teve isso. Está tudo dentro dos parâmetros normais. São duas vertentes, assim, da depreciação da imprensa e da política real que nós estamos tendo de preservação do meio ambiente, que está sendo depedrada pelos líderes mundiais. E agora, nessa semana que nós estamos fazendo essa gravação que está acontecendo, a Conferência do Clima, né? Hoje começou. Começou hoje. O que você acha sobre isso? Imprensa, notícias e meio ambiente. Sim, hoje eu tenho percebido o seguinte. Se a imprensa falar bem daquilo que me interessa, eu estou com ela. Se ela apresentar alguma crítica daquilo que me interessa, eu estou contra ela. Isso mostra até um pouco esse caminho que eu inicialmente te coloquei. Então, por exemplo, hoje, como eu lido com a questão ambiental, eu fiquei muito antenado aos discursos dos líderes mundiais convidados pelo atual presidente dos Estados Unidos para discutir a questão climática, né? E fiquei também antenado porque o nosso presidente, ele participou, mas junto com o atual ministro do meio ambiente, dessa discussão. Então, os dados que ele apresentou, não sou eu que estou falando, não. É só você estudar e pesquisar. São todos os dados produzidos em governos anteriores ao dele. Porque os dados que são do governo atual mostram exatamente como esse governo entende a relação com o ambiente que nós estamos inseridos. Ou seja, ele tem uma visão corporativa, ele tem uma visão empresarial, ele tem uma visão de não conservação, ou seja, de uso. Isso é a política dele. E eu posso citar vários episódios que comprovam o que eu estou falando, para a gente também não ser acusado de estar falando coisas que não existem. Então, por exemplo, na reunião ministerial, que o próprio ministro do meio ambiente fez parte e falou, ele falou, vamos aproveitar o período da pandemia para a boiada passar. O que é a boiada passar? São os garimpos que estão invadindo áreas indígenas, que merecem todo o nosso respeito e atenção. São áreas que estão sendo desmatadas, áreas, por exemplo, públicas, que são desmatadas. A grilagem. A grilagem de terras, terras públicas. Então, essa permissividade, que também é comprovada semana passada, pelo episódio do ministro com o superintendente da Polícia Federal, do estado do Amazonas. Que foi demitido. Que foi demitido por causa disso. Ou seja, nós estamos vivendo uma era da indignação seletiva. Eu sempre brinco com os meus estudantes. O que é indignação seletiva? Ora, tudo pode. Ah, quando começam a aparecer as coisas erradas, eu tiro quem comanda e ponho o outro. Não é assim que se resolve o problema. E uma outra coisa importante. Se vocês acessarem os dados que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, produz há décadas de monitoramento da Amazônia, está lá explícito o que era mato e o que não é. Fato, né? É fato. Está lá comprovado. Tudo sendo feito com imagens produzidas de satélite, de tecnologia brasileira e, por exemplo, chinesa. Aí vem a grande briga com a China, o que é uma grande besteira. Está custando caro. Custa caro em vários sentidos. Primeiro deles. O nosso maior parceiro comercial é a China. Esse é um primeiro ponto. Segundo, o maior produtor mundial da IFA, que faz a vacina do coronavírus, é a China. Ah, André, a questão do vírus veio de A, veio de B, veio de C, veio de D? Não sei. Vamos aguardar as investigações que estão sendo feitas num ambiente adequado, que não é um ambiente do eu acho, é um ambiente que eu tenho que ter certeza para esse tipo de discussão, porque eu não posso acusar sem ter prova. E ele faz isso o tempo inteiro. Isso é sistemático, né? Então, do ponto de vista ambiental, Brenda, eu garanto para você, o país tem um reprocesso de décadas em apenas dois anos e meio, fruto dessa desatenção que o governo dá, ou dessa permissividade, ou essa vista grossa que está sendo implementada a partir, não é isso, do Ministério do Meio Ambiente. E a última.